Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ative as notificações, deixe seus comentários. Eu sou o Rodrigo Marcelo, falando sobre o concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins, o AleTO, edital publicado em 2023, se eu der um like, chega a mais. Pessoal, então, um dos concursos aí aguardados, a depender do cargo, você tem a possibilidade aí de ganhar mais de 30 mil reais. Top demais desse concurso, vamos fazer um bate-papo que está sendo organizado pela banca FGV, beleza? Então vamos lá, pessoal. Atenção quanto ao período das inscrições desse concurso, não marque bobeira. Eu verifiquei ali, quanto à questão das vagas, dos cargos. Pessoal, vale a pena. Talvez você fale assim, ah, Rodrigo, estou vendo aqui para o meu cargo, pô, será que vale a pena? Vale, pessoal. Vale a pena você brigar assim, pelo seu cargo, brigar ali, pela conquista, pelo lugar ao sol. Vale a pena, pessoal. Deixe a comparação de lado. Muita gente se prende à comparação. Ah, fulano é inteligente, ciclano no termestrado. Para com isso, pessoal. Eu já fiz vários concursos públicos com a galera aí, formada, pós, doutorado e tal, um monte de qualificações. Eu passei, pessoal, e essa galera ficaram tudo para trás. Deixe a comparação de lado, pessoal. Não estou aqui também falando para você não ter humildade. Tem que ter humildade. Mas assim, gente, tem que entender que você tem capacidade também de ir lá e fazer acontecer. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Você não tem que ficar se comparando com a e com o B. Você tem que entender que, sim, tem pessoas que são melhores do que você. Mas você tem que entender que, no pleno domingão, quando você for lá para o jogo, é de igual para igual, pessoal. É de igual para igual. Todos têm possibilidade de passar. Concurso público, entenda. É cada um, né? Cada um tem que estar bem no dia da prova. Porque não adianta o camarada ter qualificações, o cara é gabaritado, inteligente, né? Que o pessoal fala. Mas assim, o cara não estiver num dia legal, não passa, pessoal. Às vezes é um problema familiar. Às vezes é o gato que não está legal. O cachorro está doente, o filho que não está doente, o filho que está doente ali com problemas. Às vezes o cara está passando problemas pessoais e não consegue desempenhar na prova. Acontece, pessoal. Já participei em concursos públicos. Eu já participei com galera boa que chegaram e falaram assim, Rodrigo, você passou? Eu falei, passei. E você? Passou, né? Não. Eu fiquei também assim, caramba, como é que pode? Fulano bom, né? Forte candidato. Forte candidato, mas eu entendi. O cara não estava legal. Então você tem que entender isso. E mais, esse concurso vai te dar know-how, vai te dar expertise em concursos públicos. Por quê? A banca FGV, a banca pesada. É bom você fazer concurso com banca pesada, pessoal. Tem que fazer com banca pesada para você aprender, para você jogar o medo de lado. O medo sempre nos deixa em alerta, mas para você ficar esperto, ligado. Vi que tem para a área de TI, alô TI, oportunidade boa para TI e outras qualificações também interessantes. Então é necessário você ler o edital. Faça a leitura atento do edital. Leia com atenção. Verifique se você atende aos requisitos. Cai dentro desse concurso. Pensa, não pensa muito não. Chega e faz. Chega e faz, que é uma oportunidade muito boa. E outra coisa, tem que fazer uma preparação diferenciada, porque dependendo do cargo, vai ter uma galera que vai dar um pulo aí em Tocantins para fazer essa prova. Então você tem que dar o gás. Claro que a grande massa, a maioria é daí. Mas vai o pessoal dar um pulo aí na região para fazer esse concurso, tá? Dependendo do carro que está pagando bem, pessoal. Vale a pena, compensa. Então, dê o gás. Dê o seu melhor, tá bom? Então, materiais de estudos, link na descrição desse vídeo nos comentários. Ó, baixe provas da Banca FGV. É o recomendado você fazer questões, entender sobre a Banca FGV. Rodrigo, nunca fiz concurso na vida. Se você atende aos requisitos, faça esse concurso que vale a pena. Ó, não fala para ninguém que você vai fazer esse concurso. A data da prova tá bacana, tá favorável. Dá tempo de você fazer uma preparação diferenciada para esse concurso. Dá para você estudar com calma. Dá para você pegar outros editais aí no meio do caminho, que aí você já vai entrando em forma. Já vai tendo vivência com provas, isso é bom. Provas só no que vem, óbvio. Então, você tem tempo de só para estudar, mas não dê mole. Estude para ontem para esse concurso. Beleza? Até o próximo vídeo. Fico por aqui. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.